Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da sua síntese informativa. Veja a seguir os destaques nesta edição. Candidatos na província de Benguela, concurso público da saúde, queixam-se de exclusão injusta por parte do Ministério da Saúde. Clientes da END devem mais de 100 mil milhões de quanzas. O Brasil resiste a caso de invenção pelo novo coronavírus. O Petro de Luanda joga nesta tarde na província do Bié com a equipa do Kwan do Kubango. Já sabe, regressaremos mais logo para dar a conhecer mais destaques na síntese informativa da noite.